Pesquisa revela que os gaúchos estão mais tranquilos em relação aos investimentos que estão sendo feitos na área de segurança. Eu sou o jornalista Newton Schiller e o programa Matiando com o governador já está no ar. Bom dia, governador Tarso Genho. Bom dia, Schiller. Bom dia, gaúchas e gaúchos. Então, governador, foi publicada neste mês uma pesquisa, pesquisa CNI e BOP, sobre os principais problemas e prioridades do Brasil para esse ano. O tema segurança aparece em segundo lugar como principal prioridade do país. Mas este tema está em sétimo lugar na preocupação dos gaúchos. O que eu lhe pergunto é o seguinte, na sua avaliação, os investimentos que estão sendo feitos aqui no Estado é que colocam o Rio Grande do Sul nessa posição de sétimo lugar? Primeiro, nós temos que contextualizar a questão da segurança. Nós vivemos numa sociedade violenta, num mundo violento, num estímulo permanente à violência que verte por todos os poros da sociedade. Verte pela ocupação de países que são feitas com naturalidade, verte pela forma violenta que os conflitos políticos estão sendo resolvidos no mundo, verte pela estética da morte que passa pela televisão, que passa pelos programas culturais, que passa pelos filmes. Então, é uma época da civilização em que a violência campeia. Veja o que ocorre nos países altamente desenvolvidos, onde uma criança entra numa escola e mata 10, 12 colegas. Então, é necessário contextualizar. Nesse contexto, o Rio Grande do Sul tem uma política de paz, tem uma política de implantação dos territórios de paz, tem uma política de contenção da violência nos movimentos de rua, de maneira muito seletiva, para separar as manifestações legítimas daqueles que estão ali para atacar pessoas, atacar prédios, atirar coquetéis molotov. Isso tem uma obrigação nossa para preservar vidas. Então, esse sentido da preservação da vida, eu acho que está sendo entendido como positivo. Mas nós temos muito a caminhar na segurança pública e no Estado. Nós tivemos uma diminuição de homicídios aqui no Estado, significativa, de 2012 para 2013. Nós tivemos um aumento de latrocínios. Então, há uma migração da criminalidade de um lado para outro. Tivemos conquistas positivas em determinadas regiões do Estado com a diminuição da criminalidade, mas outras regiões, os criminosos se deslocaram para lá e até criminosos de outros Estados que vêm para cá. Mas a nossa política de segurança pública é uma política de fôlego, de médio e de longo alcance. Então, por isso, eu acho que esse sétimo lugar que os gaúchos outorgam a segurança com prioridade revelam a compreensão de que o governo está agindo no sistema de segurança, está trabalhando muito, embora ainda falte um longo caminho a percorrer. Agora, as manifestações de rua, governador, elas vêm provocando mortes no Rio e em São Paulo. A mais recente foi a do cinegrafista da TV Bandeirantes, o Santiago Ilídio de Andrade, de 49 anos, que foi morto por um rojão no centro do Rio de Janeiro. Aqui no Rio Grande do Sul, qual é a postura que a Polícia Militar está adotando nas manifestações? Nós demos uma orientação para a nossa Brigada Militar e ela tem seguido fielmente. É que essas manifestações de rua, manifestações populares, elas são legítimas e necessárias à democracia, por mais radicais que seja a sua linguagem. Outra coisa são pessoas que estão nessas manifestações para atirar coquetéis molotov, para apedrejar policiais, para quebrar prédios públicos e atacar prédios de empresas privadas. Essas pessoas, na verdade, são criminosos comuns que estão dentro do movimento. Então, nós temos que ter muita objetividade e muita tranquilidade para dar legitimidade ao movimento e para separar essas pessoas no momento da repressão. A ordem que a nossa Brigada Militar tem é a seguinte. Quando você vê criminosos atacando, por exemplo, um prédio público ou mesmo atacando os nossos soldados da Brigada Militar e a reação pode pôr em perigo vida de pessoas que estão passando, de jovens, crianças, idosos, ou de manifestantes que estão ali participando de maneira democrática daquele evento, o melhor é não reagir para preservar vidas e atuar depois. Hoje nós temos um volume enorme de inquéritos que estão andando, inquéritos policiais, denúncias que estão sendo feitas pelo Ministério Público, focado nessas pessoas que, na verdade, são marginais, que estão se aproveitando do movimento até para assaltar, para roubar, para atacar lojas, para roubar bens públicos ou privados. Os oportunistas. Que, em última análise, fazem do movimento um momento de prática de crimes comuns que estão todos previstos no Código Penal. Agora, governador, há pouco tempo houve uma crítica por parte da imprensa de Porto Alegre sobre o programa RS na Paz, um conceito de segurança pública em que o senhor aposta desde quando o senhor era ministro da Justiça. Eu lhe pergunto a seguinte. Como é que está a execução dos chamados territórios da paz? Nós estamos em fase de implementação do policiamento comunitário em várias regiões. Em outras regiões, os territórios da paz, propriamente dito, nós estamos implantando os programas sociais para os jovens, para as mulheres. A nossa patrulha Maria da Penha está operando. Formação técnica de jovens para trabalhar, para ir procurar emprego no mercado. Uma política de segurança pública completa, hoje em dia, não é uma política que trata somente da segurança pública como questão policial. Isso é um velho vício que tem, não é na imprensa brasileira. É uma visão conservadora de segurança que acha que segurança pública é só questão de polícia. Não é. É também questão de polícia. Mas é, sobretudo, uma amarração que as autoridades de segurança fazem com a comunidade para retirar os jovens da influência daqueles que dominam o crime na região. E dar a eles oportunidades. E, paulatinamente e paralelamente, fazer investigações e atacar os centros de poder que estão instalados nessas regiões. É isso que foi feito nas primeiras UPPs do Rio de Janeiro. E que deu certo. E quando se parou de fazer isso, e se tornou apenas força de ocupação policial, a crise começou nesse programa de segurança pública do Rio de Janeiro, que foi inspirado no nosso trabalho iniciado lá no Ministério da Justiça. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos que ter compreensão e paciência. A questão da segurança pública hoje não se resolve. É ilusório que vai se resolver só com a ação policial, sem que nós demos oportunidades aos jovens para transitarem da influência dos criminosos da região para o emprego, para o trabalho, para a educação, para a cultura, para a arte, para construir o seu futuro. É isso que é uma política de segurança pública verdadeira e que deu certo nos países mais envolvidos. O resto é ilusão. É ilusão achar que segurança pública só se resolve com a ação policial. Se segurança pública se resolvesse com a ação policial exclusivamente, nós teríamos alguns exemplos que são trágicos. Nós tivemos, por exemplo, no Rio de Janeiro, nos últimos 20 anos, práticas de ocupação dos morros. O que deu? Aumentou a criminalidade, a violência e a população ficou a favor dos traficantes, que davam mais segurança que a própria polícia. Ok. Muito obrigado, então, governador Tarso Geno, pela sua participação. O programa Matiano com o governador volta na próxima semana. Muito obrigado. Um abraço, gaúcho e gaúchas. Até lá, então. Tchau, tchau.